O Adélio, tanto é que estava previsto que meu filho estava nesse dia, ou seja, certamente nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos e o próprio Adélio, então alguém passou essa informação para o Adélio e ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Meu amigo patriota, a minha amiga patriota, sim, Bolsonaro deu com as línguas dos dentes, falou até demais sobre o Adélio Bispo, a gente sabe lá, a facada, e o hacke, lembra que a gente mostrou aqui um vídeo muito bom, se você não assistiu, assista, vou deixar aqui embaixo fixado no primeiro link do chat, onde o hacke invadiu várias contas, o Moraes, o Bolsonaro, entre outras coisas, descobriu muita coisa. O Bolsonaro vai falar sobre tudo isso, apoia Bolsonaro, Nicolás Ferreira, e agora o nosso membro da direita, Pablo Massal, deixa o like, joinha, gostei, é muito importante, e vamos ao vídeo. É uma honra poder conversar com o senhor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, presidente. Apesar do Pitoli, ouvinte da Aure Verde, um bom dia a todos vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade, para falarmos um pouquinho do 7 de setembro, e também você deu um espaço grande, da sua audiência aí, para o Patrick, aquele hacker que tem falado coisas, como assistindo a entrevista, que pode ser realmente um início para desvendarmos quem foi o Adélio e quem o mandou, quem o pagou, quem o financiou para aquele atentado no 6 de setembro de 2018. Presidente, o nosso objetivo desde o início era esse, quando o hacker Patrick Brito, numa entrevista aqui conosco, falávamos sobre questões locais, e ele citou o senhor, que havia hackeado o senhor, seus filhos, e aí o nome de Adélio Bispo, nós não podíamos fugir da possibilidade de, a partir dali, cumprir com a função de jornalista e investigar. E chegamos ao nome, ao nome citado pelo Patrick, entretanto, eu gostaria de ouvir do senhor essa construção daquela data, primeiro, que leva ao clube de tiros em São José, onde seria, sofreria o ataque seu filho Carlos, e depois chegando ao 6 de setembro. O que antecede essas datas, presidente? Ô, Vitória, vamos lá. Realmente, essas datas aí, apontam para uma veracidade, uma possível veracidade do que o Patrick fala. Por exemplo, se você for pagar alguém, for pagar alguém, um criminoso, para cometer um ato, aí ele vai ter uma orientação, né, onde vai estar a vítima, quem é a vítima, onde estará a vítima. No caso, eu entendo que, como ele não achou nada, como ele mesmo disse, de pôtre a meu respeito, e talvez estivesse com dificuldade de me achar, eles achavam que, fazendo um ato contra o Carlos, que esse ato seria no dia 5 de julho de 18, no clube de tiro que meu filho frequentava, lá em São José, Santa Catarina. Agora, aquela pergunta, quem é que deu esse local que meu filho estaria lá nessa data? Só pode ter sido, no meu entender, alguém que nos hackeou, ou alguém muito do lado da gente, o que a gente não desconfia de ninguém nesse momento. Então, entendo eu que, se ele tivesse atingido o objetivo de assassinar o Carlos, talvez me tirasse da corrida presidencial, que naquele momento, em julho de 18, eu já estava muito bem. Quer dizer, a gente vira um crescente na campanha, pelo Brasil todo, manifestações enormes em aeroportos, muita gente nas ruas nos comícios nossos, coisa que é inacreditável, né? A quantidade de pessoas que nos seguiam já naquela época, e talvez, com dificuldade de me atingir, resolveram fazer uma ação contra o meu filho nessa data. Eu repito, alguém passou essa data, esse local, para o Adélio. Tanto é que estava previsto que meu filho estava lá nesse dia. Ou seja, certamente, nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos, e o próprio Adélio. Então, alguém passou essa informação para o Adélio, ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Quem pagou a ida dele lá para Santa Catarina? Quem pagou a ida dele para juízo de fora? Ele ficou numa pensão também, juízo de fora. Quem pagou? E uma coisa muito que ninguém explica, né? Se fosse o contrário, seria explicável. Vamos assim, por exemplo. No dia seguinte do atentado, dia 7 de setembro, é o dia que o pessoal está em casa, vai para a praia, vai para o churrasco, vai visitar a família. Quatro advogados aparecem em juízo de fora. Um com um avião particular. Eu não quero acreditar que ele seja do grupo dos advogados samaritanos. É o que ele alegou depois. Está preocupado com a vida do Adélio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E muita coisa aconteceu depois daquilo. Esse mesmo advogado que esteve lá, há poucas semanas, foi feita uma busca e apreensão em cima dele. E foi apreendido um Porsche. Foi apreendido também, congelado, alguns milhões de reais. Ou seja, um advogado bem de vida. Além do Porsche, um avião dele também. Contou a certeza. Esse que esteve lá em juízo de fora. E eu vindo aqui, eu acho que foram cinco momentos que você deu espaço para o Patrick. O hacker que está na Sérvia. Ele fala nomes de pessoas que, obviamente, eu já sei que esses nomes exigem. E todos os nomes batem, realmente. Ele apresenta notas aí de despesa obrigatória, de energia, telefone, entre outros aí. Minha, do Adélio, de outras famílias minhas. Então, tudo isso corrobora que, realmente, tem um fundo de verdade para ser investigado. Essa linha dele, onde ele cita um político de São Paulo, que seria o mandante. E parece isso. Se me corrija, se estiver errado. Esse político, no local em São Paulo, quando se encontrou com ele a primeira vez, comprou de roupa a feira de 1.500 reais. O equivalente a 1.500 reais. Bem, então, o Patrick tinha, nessa época, 25 anos de idade, um garotão. E esse político, nós sabemos o nome que ele foi citado, grande parte do seu comportamento, do seu modo de agir. Agora, poderia ser uma investigação isenta, não é essa que a Polícia Federal fez. Eu teria muito de falar sobre ela. Mas, investigação isenta, é chegar à conclusão de quem foi essa pessoa que pagou 1.500 de roupa para ele. Que não tinha PIX naquele tempo, mas cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, uma nota fiscal. 1.500 reais é uma importância razoável para se comprar roupa, né? Hoje seria aproximadamente 2 mil reais. Então, tem vários indícios que daria para seguir. Então, eu acredito na investigação por parte do Derrit. desde, obviamente, que ele acompanha como prioridade total essa questão. Se foi deslocada para a Polícia Federal, a PF, por dois momentos, falou que o inquérito está concluído e ele agiu como um lobo solitário. Ou seja, essa parte da Polícia Federal, não quero acusar toda a PF, já está contaminada. E olha só, é um fato que não é novo, mas o delegado da PF, que fez o inquérito do caso Adélio, lá em Juiz de Fora, o nome diria Rodrigo Fernandes. Ele chegou à conclusão que, então, foi um lobo solitário. Ou seja, enterrou o inquérito. Mas, tão logo o Lula assumiu a presidência, ele foi premiado. O Rodrigo Fernandes foi premiado na frente da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer investigação não vai passar por ele. A própria imprensa diz que a missão do Rodrigo, na Diretoria de Inteligência da PF, é investigar Jair Bolsonaro. Esse núcleo que está lá, se a diretora que está lá, é exclusiva para investigar. Para brincar, verá. Então, lá, qualquer denúncia anônima que se encontra no papel na rua. O Bolsonaro deu um cascudo no marciano. Eles vão investigar. O tempo todo agem dessa maneira. Basta ver a questão ridícula das baleias. Então, esse caso, não vou entender. Eu acredito no Derritte. Acredito aí no governador Tarcísio. Eles têm como conduzir essa investigação. Agora, espero que eles não mandem nada para a Polícia Federal. A não ser que a PF interfira. Se a PF não interferir, o Derritte continue investigando. Escolha pessoas que a gente sabe que pode haver influência em qualquer estado do Brasil. Escolha pessoas realmente compromissadas com a isenção para investigar esse político de São Paulo. Está bastante conhecido. Seria possível participação de verdade ou não. Esse político representa um grande partido. Inclusive, tem três ministérios com o PT. Então, tem uma influência muito grande. E o que eu vejo? A quem interessava a minha morte lá em Juiz de Fora? Eu morrendo em Juiz de Fora, o Haddad seria presidente da República. E eu seria enterrado ainda como o responsável, o mandante da morte da Maré e do Franco. É um negócio bastante... parece um filme de ficção, mas é uma realidade. E eu, ao assistir ao Pitório, as suas entrevistas aí, me interessei. E me coloco à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado, presidente, pelo prestígio. Presidente, nós entrevistamos também, por duas vezes, um jornalista chamado Fabiano Golgo. E o Fabiano traz uma informação importante de que ele informou a ABIN, já em 2019, sobre o ocorrido. municiando, inclusive, a própria agência com informações. Porque o que o senhor atribui à investigação, de fato, não ter sido concluída ainda na gestão do senhor? Por que nós não chegamos a essa apuração, de fato, enquanto o senhor estava ali? Qual foi a dificuldade imposta, presidente? Olha, como regra... Você tem tempo para contar uma história? Tenho, tenho todo o tempo, presidente. Então, vou te contar uma história aqui. O Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, de esquerda, ele fez um livro. O livro é dele, não é alguém que estava do lado dele. O livro é dele. E nas páginas 199 e 200, da primeira edição do livro, ele conta uma história que... E lá em 14, 15, apresentou o Brasil a Dilma Rousseff. E eles queriam afastar o presidente do Paraguai, de nome Lugo, para que, então, por unanimidade, a Venezuela entrasse no Mercosul. Isso foi em 15 para 16. Então, eles tinham que afastar o Paraguai para entrar a Venezuela no Mercosul. Até aí, não é novidade para ninguém. O amor de Lula, com Chávez e Maduro, não é novidade para ninguém. E Dilma tinha que conversar com o Pepe Mujica, o autor do livro, presidente do Uruguai. E eles não podiam conversar pelo telefone. E tinha que ser pessoalmente. Mas, como estava no período pré-impeachment, resolvendo, então, que eles não se encontrassem. Então, o presidente Mujica disponibilizou um homem de confiança dele para vir à Brasília. E a Dilma mandou um avião da Força Aérea para lá. Se eu perguntar para a Força Aérea, eu vou negar. Mas está no livro e é verdade. Então, você vê, você vai começar a entender o tamanho do problema que a gente vivia enquanto presidente. Então, foi um avião da Força Aérea para o Uruguai, trouxe essa pessoa, esse pré-posto aí do Mujica, e estava a mesa conversando, a mesa redonda que está lá na presidência. E daí, esse mandado aí do Lugo, do Lugo não, do Mujica, começou a anotar coisas. Tudo que eu estou te falando está no livro. E daí, a Dilma fala para essa pessoa. Não anote nada. Essa reunião não existiu. Isso entre aspas. Bem, depois, depois, no livro ainda, depois dessa conversa, depois dessa conversa, depois dessa conversa, a Dilma entregou um pacote, um pacote para esse representante do Pepe Mujica, que continha fotografias, filmes, captações telefônicas e outros documentos para entregar para o Mujica, para dar subsídio para ele afastar o Lugo do Paraguai e a Venezuela poder entrar no Mercosul, porque a votação tinha que ser unânime. Aí vem o detalhe, que está no livro. Essas captações telefônicas, fotografias, filmes, entre outros papéis, eram documentos que haviam sido colhidos pelas inteligências cubana, venezolana e abim. Esse livro, logicamente, não rodou no Brasil, tem por aí, mas ele é bastante restrito. Então, você começa a ver, o que a BIM estava fazendo lá? A BIM prestava serviço a quem? Tanto é que, na segunda vez que teve o general Elandos para achar comigo, estava previsto ir para Israel, e chegou um relatório da BIM, se aconselhando mesmo até para lá. E como é a segunda vez que eu havia recebido um relatório da BIM, eu falei para o general Elandos, não perca seu tempo, nem o meu. Não quero mais tomar conhecimento de nenhum relatório da BIM, que é algo extremamente politizado. É algo que praticamente é independente, é algo próprio. Isso que eu falei para ele naquela época, porque eu não me preocupei mais com a BIM. Lá na frente entrou a ramagem. Mas isso tudo você pode ver. É desde o começo. Então, a BIM, você não pode esperar dela investigar isso, até porque não é competência da BIM investigar isso aí. É da Polícia Federal. E a Polícia Federal investigou. Mas, esse delegado de fora não quis investigar. Ele abafou o caso e partiu para a sua conclusão, dizendo que foi um ato isolado do Adélio. É um ato isolado. Como é que o Adélio é sem dinheiro, desempregado. Ando em alguns estados do Brasil, seguindo a minha família. Como é que ele descobre que no dia 5 de julho, o Carlos estaria no clube de tiro lá de São José, Santa Catarina? Então, você pode ver. Tira a BIM fora. A ramagem não tem nada a ver com isso. Gosto muito do ramagem. Conheci o ramagem por causa da transição lá após as eleições de 2018. É uma pessoa que eu gosto muito dele. Confio nele. É o nosso candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso é muito suspeito. Outras coisas também que falta é melhor explicar. Não pode ser uma explicação chula. Alguém tentou entrar na Câmara. O nome é Adélio Bispo. Ou seja, seria o arme perfeito. Em ele escapando lá de Rio de Janeiro. Não, ele estava na Câmara. Tem muita coisa. Muitos indícios existem. Eu digo que seria muito, mas muito mais fácil. Quem pagou Adélio a primatada foi o próprio caso Marielle. O caso Marielle demorou pouco mais de cinco anos para ser desvendado. Me botava no caso Marielle porque um dos acusados de ter matado a Marielle moravam no meu condomínio. Meu condomínio tem cento, tinha, tem ainda, tem a casa lá ainda. 150 casas. No mínimo, 150 famílias que moram lá. Como é que eu vou saber por que me responsabilizaram de eu ter interesse em matar a Marielle? E esse caso Marielle vale a pena porque, tão logo botado na minha conta, apareceu também uma informação na mídia que o filho do matador, a filha do matador, namorava o meu filho Renan. Nada demais, né, se fosse verdade. Mas eu fiquei preocupado com isso e perguntei para o meu filho se ele conhecia essa menina. Na época, meu filho tinha 18 anos. Eu falei, pai, tem um montão de menina aqui no prédio, no condomínio. Na vigilância, eu tenho minha vida jovem aqui, não lembro dessa mulher. E eu pedi, então, que fosse tomado um depoimento. Lá, ter sido acusado de matar, né, ex-polisão militar, ter acusado de matar a Marielle Franco, que foi executor. E ele respondeu, em depoimento, que a filha dele não namorou meu filho, o Renan, porque a filha sempre morou nos Estados Unidos. Agora, a vitória, quando lança uma dessas, é para dar a entender o quê? Se meu filho está namorando a filha dele, o pessoal nem fala em idade. Na filha dele, dá a ideia que a gente toma um... Come um churrasco junto, vai na praia, toma um refrigerante junto, tem uma cena de amizade. Agora, esse caso do Marielle, que, pelo que tudo indica, está desvendado agora, mas eu sofri cinco anos com esse problema, né? O caso do Marielle desgastou muito, enquanto perde a República. E se não fossem algumas medidas feitas pelo Carlos, o meu filho, o 02, naquele momento, quando explodiu esse caso do Marielle Franco, que eu estava no Emirados Árines Unidos, quase do outro lado do mundo, ele foi na portaria e fez um backup da secretária eletrônica lá, que tinha o cara ligando, que, segundo a TV Globo, ele falou comigo naquele dia. Esse dia era uma quarta-feira, e terça, quarta e quinta, eu estou em Brasília, não estou aqui. Se fosse outro dia, sexta, sábado, domingo, segundo, eu tenho dificuldade para explicar. Mas um dia que eu estava em Brasília, e eu justifiquei, acho que foi uma terça-feira. E como eu havia ligado para uma casa lá, por volta das 17 horas, e por volta das 18 horas, eu tinha botado o dedo no painel de presença em Brasília, eu consegui me safar dessa. Os caras acusam, inventam historinhas, e você que se exploda. Esse caso de São Paulo tem muito, mas muito mais indício, do que o caso do Marielle comigo, mas muito mais, e não esquece de investigar. Agora, eu não posso, repito, acredito no Derrick, Derrick, e acredito no taxismo. Não acredito no diretor de inteligência federal, porque ele já deu prova lá atrás, que para ele está tudo resolvido. E ele foi premiado por Lula com a diretoria de inteligência da PF aqui em Brasília, que segundo a imprensa, essa diretoria, repito, trata exclusivamente Jair Bolsonaro. Em vez de diretoria de inteligência, podia chamar diretoria Jair Bolsonaro, que tudo lá, aquela diretoria toda, trabalha para incriminar em um desses inquéritos aí, do fim do mundo que existe por aí, e que toda hora tem busca e apreensão em qualquer lugar, etc, etc, etc. Presidente, o doutor Olavo está aqui conosco e tem uma pergunta para o senhor. Pois, doutor Olavo? Presidente, uma honra poder fazer uma pergunta para o senhor, no sentido da fala do hacker. A investigação sobre o atentado que o senhor sofreu realmente foi pife. O senhor mencionou com muita propriedade a questão da Câmara dos Deputados, ali que havia o registro do Adélio em relação à Câmara dos Deputados, o que seria um álibi perfeito. O hacker diz, olha, tem um político influente que pediu a investigação, que pediu o dossiê, perdão, do Adélio. O senhor enxerga a possibilidade, não estamos acusando, podemos pensar livremente, enfim, diante dos fatos novos que foram colocados pelo hacker. O senhor enxerga a possibilidade de que a sua, a investigação sobre o atentado que o senhor sofreu tenha sido mitigada, diminuída, enfraquecida, por influência de um político, ou, por exemplo, esse mencionado pelo hacker? É possível, não há dúvida que é possível. É porque esse crime está aí, está aí em sepulto. Alguém pagou o quaderno. Ele andou pelo Brasil. Ele tinha informações. Ele foi contratado, eu acho que em maio, se não me engano, segundo o Patrick, ele foi contratado em maio. Exato. E a primeira possível tentativa seria 5 de julho, lá no clube de tiro de São José Santa Catarina. Então, eu acho que eles estão preocupados em apafar isso o mais rápido possível. E, obviamente, esse hacker tem seus problemas. Agora, você não ia querer uma pessoa 100% sem problemas se encarregar de fazer um trabalho desse nível. E quando você associa, que ele diz que não só investigou a minha vida, como a dos meus três filhos, três filhos maiores, né? O outro era menor naquela época lá, tem relação de causa e efeito, porque eu sou um cara fora do sistema. Se você for analisar a minha eleição em 2018, nenhum estrategista aí consegue entender a nossa eleição. Realmente, e a tentativa dessa semana, o Adélio era filhado a Pissol, não é um cara perdido por aí. E você pode ver, há poucas semanas, falaram que um grupo de pessoas queria matar aqui o Sérgio Moro. Bem, logo depois, esse pessoal foi morto na penitenciária. O caso do Adélio, no meu entender, até o Patrick falar, não tinha possibilidade de ser morto na penitenciária. Porque ele foi, no meu entender, no Adélio, ele se contratava. Ter alguém do crime organizado é filha do Adélio. E teria alguém mais que pode ser esse político de São Paulo, que planejou tudo isso daí. E a minha morte, né, representava muito para o Brasil, mas muito mesmo. Como, por exemplo, eles tentaram, estão agora me matando politicamente e tornando inelegível. Eles não querem mais a volta de uma pessoa como eu no governo federal, para presidir o Brasil. Não querem. Porque nós aqui tapamos o rato da corrupção. E quando você fala em tapar o rato da corrupção, que voltou com tudo agora, o sistema voltou a sobreviver. Foi fechado aqui o ralo, os ralos que alimentavam a corrupção no Brasil. E eles não querem mais passar por esse dessabor, se o povo vai sofrer com corrupção. Paciência. O que eles querem é continuar mandando no Brasil. E a gente vê o que acontece. O que aconteceu ao longo do mandato todo. O que vem acontecendo agora. O caso da ineligibilidade. Reuni-se com embaixadores. Olha só. E acusação e abuso do poder político. O que influenciou nas eleições de 22, o fato de eu ter me reunido com embaixadores. Embaixador vota? Não vota? Não votam. Qual a influência deles? Nenhuma na política. E eu ali, nessa reunião com embaixadores, eu conversei sobre um inquérito. Eu não posso falar sobre esse inquérito, porque no dia seguinte da reunião, esse inquérito foi classificado como sigiloso pelo ministro Alexandre Moraes. Então, eu discuti com embaixadores esse inquérito, que está aberto até hoje. É o inquérito que foi aberto na primeira semana de novembro de 2018, logo após o segundo turno das eleições, para apurar irregularidade das eleições. Ou seja, por que o TSE investigou? Por que investigou? Investigou porque se eu tivesse detectado alguma irregularidade ali, eles iam cancelar, iam me tirar do páreo e iam dar posse ao Haddad, que foi o segundo colocado. Agora, o que acontece? Esse inquérito, se quem quiser anotar aí, 1361-2018-SR-APF-DF. Eu não posso falar sobre esse inquérito, eu tive acesso a ele. E era um inquérito ostensivo. Após reunião com embaixadores, onde eu distrinhei esse inquérito, o ministro Alexandre Moraes classificou como sigiloso. E pelo que eu sei, está em aberto até hoje. Nenhum delegado tem a coragem de estar por encerrado esse inquérito. E o Alexandre Moraes classificou como sigiloso, dizendo que ao divulgar o que está nesse inquérito, colocar-se em risco a segurança eleitoral. Daí de volta, mas peraí. Não é tudo lá seguro? Por que mostrando esse inquérito? Que nós só tivemos acesso a esse inquérito, porque em 21, estamos sendo discutida a PEC do voto impresso. E daí apareceu esse inquérito, que foi entregue pelo próprio delegado. Lá o primeiro, lá atrás, que conduziu esse inquérito. E entregou mediante ofício. Não tem nada escondido. E chegou para mim. E chegou para nós. E no dia seguinte, releveu com o embaixador e foi classificado como sigiloso. Inquérito secreto. Linguajar mais comumente conhecido. Tudo é secreto. Você não pode saber de nada. Eleições, todo mundo diz, todas as autoridades dizem, que elas se imprimam por transparência, por segurança, responsabilidade. Agora, esse inquérito, 13 e meia a um, por que está aberto até hoje? Por que a imprensa não pode tomar conhecimento desse inquérito? Já que as urnas são perfeitas. Não vou discutir o inquérito. Quem se não discutiria, vai processar talvez a PEF, vai amanhecer lá em casa. Hoje nós estamos no vale tudo aqui no Brasil. Para proteger certas ações de certas pessoas. Então é isso que a gente vem mostrando. É uma incógnita. Eu espero que o derrite aí em São Paulo realmente leve avante. É o que ele pretende fazer. E deixar claro, quando ele falou aí que alguém de vocês, ou para um terceiro, os papéis que para chegar até o momento, ele passa com as mãos. É verdade. Comigo também. Todo lugar que eu rio, porque o derrite não é diferente, com menor intensidade. O pessoal bota papel para ele. Vai dar para alguém analisar esse papel, investigar. E se tiver algo de concreto ali, de grave, daí chega na mão do derrite. Esse agora, esse caso, está com o derrite. E pode ter certeza, eu acredito nele. E só peço a ele uma coisa publicamente, né? Que não mande para a PEF. Se mandar, é simplesmente pedir para que ele seja enterrado de novo. Logicamente, se a PEF pedir, daí ele manda. Se não pedir, continue. E acelere essa investigação, porque no meio de entender, dado o que o Patrick falou aí, pode ser, porque ela acusar ainda esse político, né, importante de São Paulo, muito importante, cujo partido tem três ministérios. O Luba, né, teria que ser chamado para se explicar. E outra, repito, gastou R$ 1.500 com roupa, pergunta para o Patrick, não sei, se ele pagou em dinheiro vivo ou com cartão. Nem dá para saber se esse político teve nessa loja ou não. E porque comprou roupinhas para o garotão. Exato. Presidente Silvio Navarro também está conosco. Silvio, presidente Bolsonaro, na sua escuta. Presidente, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Em relação ao Adélio Bispo, tem dois pontos que chamam a atenção. O primeiro é a transferência dele, que vem sendo legada para sair da custódia nessa penitenciária federal lá em Mato Grosso do Sul e ir para Minas Gerais. E a própria família, tem uma irmã dele que deu uma declaração, o jornal da Folha de São Paulo, dizendo que não pode vê-lo. Ele fica atrás de um vidro, ele está sendo blindado. E eu pergunto ao senhor, o senhor também não acha que esse advogado que já ficou provado, que é ligado a uma facção criminosa em São Paulo, teve até um avião apreendido com muito dinheiro, se ele também não pode ser uma chave da investigação. Você pode ver, a PF vai buscar a prevenção em cima do meu advogado, meia-noite, sem ninguém dar ordem ao seu lado. E entra no telefone dele. Já ao lado de cá, você não consegue entrar no telefone do pessoal do lado de cá. O Adélio, sem ninguém, tinha quatro telefones. Ou seja, o sistema faz tudo para que nada seja investigado. Alguns pensam que eu assumi a presidência e tinha o comando da nação na mão. Você não tem. Não tem instituição, nenhuma missão, que não tenha um certo nível de aparelhamento. Então, as dificuldades são muitas. E por vez, você só conhece essa pessoa importante que está do seu lado e depois que você perde uma eleição, daquela forma que nós perdemos. Até que você conhece. Essa pessoa mergulha no que é mais papo por contigo. E a gente começa a pensar o que essa pessoa tem que fazer do meu lado. Mas tudo bem. Tudo bem, porque o que está em jogo aqui é o futuro do nosso Brasil. A minha vida em si, lógico, tem sua importância. E eu gostaria que essa investigação agora, junto à Polícia Civil de São Paulo, fosse para frente. Com esse advogado, realmente, é algo que é inacreditável. Quando ele morrer, ele vai para o céu. O cara pega o avião dele. No 7 de setembro, feriado, vai para a Juiz de Fora para saber se o Adélio está bem. Ninguém acredita numa história dessa. E repito aqui, a diretoria de inteligência da PF, cujo diretor é o delegado encarregado do inquérito, no caso Adélio, que não chegou a conclusão nenhuma, foi premiado por Lula e está lá. E, segundo a imprensa, essa direita de inteligência é ter uma preocupação apenas. Como nós vamos ferrar, e aí Bolsonaro. Presidente, foi conveniente para a imprensa, ao longo da apuração da morte da Marielle, ter o senhor e ainda seus filhos como os principais suspeitos. A esquerda se dá a esse papel, se coloca a esse papel, né, de achar que colocaram o presidente Bolsonaro e seus filhos como suspeitos, a gente atrasa a investigação, postega, dificulta, enfim, faz o que for necessário para que esse desgaste aconteça. O mesmo nós não vimos desde o início com a disposição da própria imprensa de tratar do assunto como ele deve ser tratado. E vejo, presidente, agora a possibilidade, sim, de fato, de encontrar um caminho. Surgiu um nome, um nome que não havia aparecido. Surgiu um hacker, contratado em maio de 2018, para, inclusive, hackear Adélio Bispo. Eu vejo, presidente, do fundo do meu coração, o senhor sabe disso, desde o início da minha luta para ouvir aqui o Patrick Brito. Alguns tentaram me desencorajar, outros de me desacreditar, só que eu entendo que é a resposta que o Brasil precisa. Primeiro para o senhor, para a dignidade, para a sua história, mas para o Brasil. Porque se de fato confirmar o que está sendo dito pelo hacker Patrick Brito, eu vejo uma mudança na ordem da estrutura política no Brasil. Porque de fato era o objetivo de eliminá-lo de uma disputa para que o sistema prevalecesse, presidente. Aconteceu comigo. Em final de 2014, eu estava em uma formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, em novembro de 2014, e lá aconteceu, a garotada era uns 400, estava acordando o momento, para adentrar ali ao quadro e ser diplomado, receber a sua espada. Eu fui para dentro da molecada, e fiz um pronunciamento de dois minutos aproximadamente, até o dia que aconteceu, porque geralmente o deputado era vigiado na academia. sempre tinha dois, três oficiais superiores do meu lado para conduzir para aqui, para lá, para lá, porque não queria que ele tivesse contato sem alcuninha. Então, esse vídeo está aí no YouTube, Jair Bolsonaro, Amã, novembro de 2014. E eu falei para eles que seria, em 2014, eu falei que seria presidente da República, e falei que alguns iam morrer pelo caminho, parece que eu estava adivinhando. Bem, aconteceu uma campanha que comecei a andar o Brasil todo sozinho, a minha chegada mais emblemática foi em Manacapuru, coração da Amazônia, chegando com um barquinho, tinha umas 200 pessoas no porto, e em um dado momento eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ele deve ter pensado a mesma coisa, o que esse cara está fazendo aqui? Transidato a presidente. Aconteceu, resolvi sacar uma passagem bíblica do João 8,32, sobre a verdade, e tocamos em frente. E comecei a levar a verdade para o Brasil todo. Teve até uma jornalista da Veja, uma mulher, que depois foi ser política, depois tomou outro rumo, que falou para mim, foi me entrevistar lá atrás, e ela falou, olha, se você falar a verdade, não se elege nem verdade. Eu falei, então não me elege, presidente, sem problema. Aconteceu, e algo, sobrevivemos, graças a Deus, a facada, e algo mais grave que, até aproveitar eu, a experiência de vocês, consegui fazer uma coisa que ninguém faz. Eu não aceitei indicações de partido político para o nosso ministério. Em consequência, botamos um bom ministério, que deu conta do recado, durante crises graves, né, diante do mundo todo, que foi a Covid, a guerra da Ucrânia na Rússia também repercutiu no mundo todo, e demos a devida resposta, tendo em vista, temos esses ministros ao nosso lado. Pessoas fantásticas, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Damares, Editano e tantos outros, o Tarcívio, né, depois veio também o Rogério Marinho. Então, demos o recado exatamente por causa disso, a economia reagiu, estava tudo certo. Triplicamos o valor do Bolsa Família, com resposta para o Fiscal, concluímos a transposição São Francisco, que estava abandonada, essa obra, desde 2012. Então, fizemos, criamos o PIX sem qualquer taxa. Então, fizemos a nossa parte. Ninguém entende o que aconteceu em 22. Se eu tivesse liberdade de expressão, eu falaria para vocês daqui a agora. Mas não posso cavar, perder a minha liberdade daqui a pouco, por falar certas coisas que deviam ser ostensivas, e não carimbada como confidencial. Nem me refiro a esse inquérito que está aí. Está saindo. Me refiro a inquérito 13 de novembro de 2018. Presidente, falando do 7 de setembro, coincidentemente, eu recebo aqui hoje, do estúdio, uma advogada, a doutora Valquíria Durães, advogada de uma presa do 8 de janeiro. A história, presidente, para o senhor entender rapidamente, é uma senhora de 65 anos. Caralho, hein, Deus. Tem um problema de uma hênia no estômago, placas na coluna, está longe da família, a 400 quilômetros de onde mora a família, está presa num presídio aqui perto de Bauru, Pirajuí. A família não tem condição de financeira de visitá-la. A advogada parte de Brasília aqui. Inclusive, a Valquíria está aqui ao meu lado. Tem um bom dia para o senhor, né, Valquíria? Sim. Eu mostro isso aqui. Bom dia, presidente, meu eterno presidente. E dizer que anistia já, que o senhor nunca desista de nós, porque nós nunca desistiremos do senhor. Um grande abraço, meu presidente Jair Vecias, Bolsonaro. Presidente, esse é o tema. A anistia estará na pauta do próximo sábado, 7 de setembro, também, presidente? Quando eu estive na Pauliça, a última vez, eu falei sobre esse assunto. O que acontece que nós somos seres humanos? Eu já fiz coisas, mas você também já fez. Você se arrependeu depois. De vez em quando eu me pergunto, esses que condenaram, essa senhora de 65 anos, não tem dor de consciência, não conseguem entender que a pena foi abusiva, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Tem uma jovem de Santa Catarina, não sei se já acabou o julgamento dela, mas a princípio 15 anos de cadeia, com dois filhos de 3 e 4 anos de idade. Será que essas pessoas não têm consciência do que foi feito? Quem quebrou? E a pena tem que ser individualizada. Quem entrou e quebrou, pague por dano ao patrimônio, pague por invasão a prédio público e não ser condenado por tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas, ouso dizer que essas pessoas estão presas, eu acho muito difícil ter alguém que teve contato com uma arma um dia. São pessoas que iam lá com a Bíblia, baixo do braço, banteio do Brasil nas costas, são mulheres, são idosos, e eu chamo, inclusive, esses filhos dessa senhora que está acabando o julgamento, de alfãos e pais vivos. Então, o que eu vejo junto ao Supremo? Eu peço, pelo amor de Deus, senhores ministros, Supremo Tribunal Federal, consciência? Poxa, essas pessoas estão olhando para cima agora, olhando com o concreto aqui na papuda. Os seus filhos estão sendo criados sem pai, sem mãe, ou sem pai, sem a mãe. Não é possível isso estar acontecendo. Nem era para a gente estar falando de anistia. É uma pena menor e individualizando a pena e vamos em frente. O nosso pessoal nunca invadiu patrimônio nenhum, nunca quebrou nada. E ali, você pode vir especial a CPMI, que foi produzida ali, foi conduzida ali pelo... Foi a deputada relatora, a senadora. Elisiane Gama, Elisiane Gama, e mais um lá. Poxa, não tiveram força para ouvir o Flávio, o general Gê Dias. Não foi denunciado no final, o Gê Dias está passando lá dentro. E olha que essa imagem do Gê Dias só apareceu depois, que no começo, segundo o próprio governo dizia, só tinha aquela imagem daquele... Um cara de olho arregalado, magrinho, com a camisa, com a minha estampa na frente, derrubando o relógio. E depois apareceu as imagens do general Gê Dias, de mais gente também lá dentro. E não apareceu as imagens lá do Ministério da Justiça. O que apareceria com as imagens do Ministério da Justiça? Não é aproximadamente 300 homens da Força Nacional. Não é isso. que poderia ter evitado tudo aquilo. Eu entro e saio desde cedo de autoridade no prédio do ministro Flávio Dino. Porque a gente vê que foi programado aquilo, foi armado. Eu disse em uma das passagens minhas pelo Brasil, se eu estivesse aqui dia 8 de janeiro, eu não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Você não vai ter 1.500 pessoas que foram presas, sabiam o que fazer aquilo, teria vazado antes qualquer coisa. Se eu estivesse aqui em janeiro, com toda certeza eu estaria preso até hoje. Como mentor daquilo. Eu estava fora do Brasil, me isolei completamente. Por que saia do Brasil? Para sentir que o PT chegando, alguma coisa ia acontecer. Não ia ficar de graça. Tanto é que eles conseguiram no dia seguinte, praticamente eu acho que todos os governadores estavam presídios. Pela democracia. Pela democracia, o Lula é presidente, a madrinha grande. Estamos tendo, não precisa nem buscar o passado, agora temos o presidente. A morte, que a morte. A posição dele, o Tom Maduro, até o Daniel Teca, está para o primeiro. Não é para jogar no sapo, parece, na live. Somando-se a países ditatoriais com o Irã. Ou seja, o Brasil não está no rumo ou numa via democrática. Chicote está estralando. Alguns acham que a ditadura já chegou. Eu acho que não chegou. Está faltando aí poucos milímetros para que a ditadura seja imposta aqui no Brasil. não existe mais Estado Democrático de Direito. Não existe devido ao processo legal. Não existe individualização de pena. A anistia tem conversado. Todos os parlamentares têm trabalhado nesse sentido também. E a gente espera que realmente o Congresso aprove a anistia. São inocentes. Tem pessoas que muitos foram condenados pelo menos não foram condenados nem em Brasília estava. Mito é ele, Bolsonaro. Então, é fazer a anistia que você conhece pessoas. E a anistia é o remédio. É adequado para isso. Eu lamento, porque para quem está na cadeia, um minuto é uma hora. Uma hora é um dia. Um dia é um mês. É um sofrimento sem tamanho. Quem está preso, sem pena. Tem culpa e está preso. Ele tem um comportamento. Agora, quando é inocente e está preso, é terrível. E na Argentina? Pelo que eu sei concretamente. Tem mais de 100 brasileiros na Argentina. E eu acredito que o governador não vai entregá-los. Um colega do lado aqui diz que são 300. Então, eu garanto mais de 100. Essas pessoas que estão lá também moram a dificuldade. Imagina você que está nos ouvindo aqui ter que sair do Brasil e da Argentina vai trabalhar no quê? Vai fazer o quê? Qual a sua atividade lá? Você não domina aí o portuão, o espanhol. Deixa eu desenrolar aqui, pessoal. Não domina. E a sua família aqui, seus filhos aqui. Pessoal, então está aí, né? Depois, mais tarde, nós vamos continuar essa entrevista aí do capitão. Chicota está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando, a bruxa está voando sem vassoura. Bom, é isso, patriotas. A Péia Nicolas Ferreira, Bolsonaro e agora o Pablo Massal. Deixa o like, gostei, muito importante. Comente aí sobre tudo o capitão falou. Esse aqui é o canal do Barba Ruiva, amigo meu. Muito bom essa entrevista inédita do Bolsonaro falando sobre o hack e tudo mais. Até o próximo vídeo. Tchau.